Não é por falta de estofado novo, por falta de mesinha lateral, mesinha no cantinho, mesinha de centro, que a tua sala vai ficar tristinha, pode ter certeza. Olha, a gente tá aqui na tapeçaria chique, no Tatuapé, que é o lugar central. Agora, quem é que tá aqui? É a Marinho Móveis e a Novo Spazio, que são duas marcas que você conhece, mas que fazem parte da mesma fábrica, uma fábrica imensa, uma produção muito grande, mantendo sempre a qualidade, por isso é que vende tanto estofado quanto vende. Marinho Móveis e Novo Spazio, são dois nomes pra dizer a mesma fábrica. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma loucura. Qualquer estofado que você estiver vendo aqui dentro desse salão, tá? Estofados avulsos, quatro parcelas de R$38,00 qualquer um. Pode ser de dois lugares, de três, pode ser na moradeira, pode ser poltrona, qualquer tecido, pode ser em corino, do jeito que você quiser, quatro parcelas de R$38,00 qualquer um. E eu acho que com esse preço, né, gente, tem uns que vale a pena você levar, a estrutura é excelente. Coloca em qualquer cantinho, porque realmente vale a pena. Agora, mesinhas tem de vários materiais diferentes, tem mais clara, mais escura, tem até de ratão no meio. Quatro parcelas de R$15,00 qualquer uma. Eu tenho certeza que tem um cantinho aí que tá vazio, solitário, né? Que vai ficar bonitinho, transado e você vai gastar muito pouco. São aquelas oportunidades, né, gente? Porque essa é a última do ano. É a última vez que a Marinho Móveis e a Novo Espaço estão fazendo essa loucura. É a última do ano. Não sabemos nem se o ano que vem vai ter outra igual a essa. Então, não vá perder. A todos os dias até às 18 horas, inclusive no domingo, aqui na tapeçaria chique da rua Antônio de Barros, número 400, um tatuapéu. O telefone da fábrica deles é 494-3779. Marinho Móveis e Novo Espaço. É a última vez esse ano que eles estão fazendo essa loucura. E você vai ficar com estofado sobrando, mesinha sobrando. O preço é bárbaro. Então, não vai perder. A última do ano.